Na receita desta semana na Scoop by Scoop, nós vamos ter pizza, 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 pizza de micro-ondas na caneca. Em 3 minutos vocês têm uma pizza saudável, deliciosa. Querem saber como? Fiquem aí! Para fazermos a nossa pizza de micro-ondas na caneca, vamos precisar de um ovo tamanho elo, 10 gramas de azeite virgem extra, 50 gramas de molho de tomate, este aqui é aromatizado, mas se quiserem podem usar polpa de tomate, 1 colher de café com fermento, 2 colheres de sopa de queijo ralado. Vamos misturar bem. À medida que vamos misturando, vamos adicionando farinha de aveia, 50 gramas. Vamos adicionar sal, um pouco de pimenta, orégãos ou outra erva aromática que gostem. Vamos envolver. E por fim, vamos adicionar no topo mais um pouquinho de queijo ralado e azeitonas às rodelas. E está pronto para levar ao micro-ondas durante 3 minutos. Atenção, o meu micro-ondas é de 700 watts. E a nossa pizza está pronta, agora vamos prová-la. Sabe mesmo a pizza? Nossa, que bom! Espero que vocês tenham gostado desta pizza de micro-ondas, que a façam e partilhem comigo o resultado no meu Instagram. Quero muito ver o resultado feito pelas vossas mãos. Subscrevam o canal e deixem o vosso like. É grátis e eu assim sei se vocês gostam deste tipo de vídeos. Hasta la vista, bebé! See you later, alligator!